O que vale mais? Um quidinho ou um WANTE DIGAMON? Aqui é o Old 5 Vai tomar no cu dessa merda Tome 3, 2, 1, GO! Olha pra moia É o caca-ca-ca-ro da caca-ca-ca-moia Passando aqui na China A A A... PORRA Desmipi Gopina PENGOSO Os motores estão esquentando Os demônios estão esquentando TOU EU BOSTA DE FUUUUU You okeeeeee Os Pilopos estão niado E os Trampaceiros vieram ver Vem tage Gra8s Igna Rora Co uma Oh, meu Deus! Nossa! Mais que locado estranho nesse meio... Oi! Tira de novo! Ele gosta! O que é isso? Parê! Que é isso, meu filho? Calma! Os Pilotos estão esforçando! E que? E que? Oh! Nada de si faria! Feitar a muleca de desgraça! Cai fora daqui! Antes que eu me arrependa! Sim, Chaves? Ai, se lascar pra lá, já chega! Ciclope! Ciclope! Porra! Vem aí! Ferece! Será que aí? Quem me ha ido? É a minha f... Bem-vindos! Acho que ninguém tá interessado em me visitar esses últimos anos! Só falta da felicidade! Vomitem sua mãe! My little Pokémon! My little Corn! My little Cozinho! Nossa, que bofa! Eu sou o Acher! Senhoras e senha... Senha... Pacaco! Como prefeita de... Tóquio! E agora é com grande o... Tóquio! Tóquio! Eu insepará-pudeiro! Tóquio! Coxinha! Tem uma dupla aí fora querendo te mostrar o seu CD deles! Quem é o tipo do dragão? Tóquio! 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 E qual o estilo deles, Dóquinha? Tóquio! É um tal de FUNQ! Mande essas carninhas sem entrar! IMC, hein? Mande essas carninhas central Chapa, a parada é a seguinte, ó doido, ó A gente fez assim umas economias, tá ligado? Aí nós gravamos um cegado CD, ó Deixa eu ver aqui, hummm... A cagada do funk O nome bonito A dupla escolheu o nome perfeito E só pelo nome da dupla Já vi que é sucesso Parece até que eu tô é vendo Puta que pariu! Peraí, é ou não é, Doquinha? É sim, mas coxinha Ou cê não acha que cê tá CD demais, não? A minha experiência não me deixa falhar Cê viu, eu apostei no MC Bipo E veja aí o sucesso que é Solta aí, Doquinha Irmão, tu podia dar sacada aí no CD pra tu se tocar assim na parada? Agora mesmo, coloca aí, Doquinha Deixa comigo, coxinha Comprei um quino de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa E vou lançar mesmo, preste atenção Lá vai, 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 vai Vai, vai Vai-te embora, carnista Comigo é assim Interrompemos nossa programacemos Para transmissemos O orácemos Eleitocemos Obrigacemos de proganda eleitoral E dentro de 25 minutos Meu nome é Neira Esse peitudo vai piorar Eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco É brincadeira É brincadeira Eleitocemos Eleitore 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 Obrigado.